Muito boa tarde a família brasileira do meu Paraná, boa tarde a todo o Brasil e boa tarde a mais de 50 países do mundo. Eu quero na abertura desse programa, por eu estar muito doente, não doença grave, é que nós estávamos aqui e eu tenho que pedir desculpas a toda a internet mundial pelo programa de ontem, um programa ridículo, imbecil, idiota e eu não costumo fazer programa deste naipe. E antes de eu vir para a televisão, aqui na tvpuzão.com, eu tinha me medicado no Hospital Vita e a injeção é muito forte, porque eu estava aqui, uma chuva violenta lá fora e acabei sofrendo um choque térmico e não tive condições de fazer uma pequena, uma microcirurgia que eu tinha que fazer. Amanhã que nós vamos analisar. Hoje eu tomei a medicação mais cedo, mas analisando o programa que o Will reproduziu na página da TV Fusão, queria inclusive pedir para o Will tirar esse programa, porque é ridículo, é cretino, é imbecil, sou um imbecil, sou um idiota, não estou aqui para fazer um programa desse tipo, não falei coisa com coisa, muito repetitivo, cansa as pessoas. Então eu estou aqui para fazer um jornalismo com credibilidade, com vergonha na cara, para defender as instituições sérias do meu país. Quero pedir desculpas ao iogurte do Cadeia Sem Censura, ao Borghete Nordeste, ao Borghete Sul, São Paulo, Rio, a todos os iogurtes da internet mundial. Me perdoem pelo programa de ontem. A única coisa que salvou foi o Ricardo Alexandre, porque eu estava realmente meditado e fora de mim. Não sabia nem se eu estava apresentando um programa aqui. E ontem eu fiquei meio nervoso. Quem é que não fica nervoso num país como esse? Se eu estivesse numa televisão aberta, mesmo estando na internet, se eu estivesse numa televisão aberta ou fechada, ou qualquer canal de televisão, eu faria o mesmo comentário. Como a operação da Polícia Federal de ontem, que desbaratou uma quadrilha com banqueiros no jogo do bicho, com empresários, com fiscais. Agora eu não sei se são fiscais da Receita. Só pode ser da Receita, montar uma quadrilha monstruosa no Brasil, e para lavar dinheiro, roubar o Banco Central, roubar a nossa Receita Federal. E foi um grande trabalho do Ministério Público Federal, um grande trabalho da nossa espartana Polícia Federal. Então a gente não sabe em quem acreditar. Ficou aí a pergunta pairada no ar. A segunda matéria que eu comentei ontem, foi sobre o Ministério Público Federal do México. O Ministério Público Federal do México descobriu que dentro do Ministério Público, tinha cinco funcionários que estavam trabalhando para cartéis da cocaína. Como é que se pode o Ministério Público Federal do Governo da República Federativa do México, ter dentro do Ministério Público Federal um órgão para defender, para combater, não defender, para combater o crime organizado. Tinha cinco funcionários de alta patente que ganhavam de 150 a 450 mil dólares para fornecer informações aos cartéis da cocaína. quando o Ministério Público Federal passava as informações para a Polícia Federal mexicana na hora de prender os barões da cocaína. Em quem acreditar? Outra coisa que me deixou indignado ontem, comentei aqui com o Ricardo Alexandre, o Ricardo fez um comentário fantástico, e o Ministério Público Federal entrou com uma ação, deve estar aqui, se você puder achar aqui para mim, o Ministério é aqui, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra todas as cervejarias do Brasil, as maiores cervejarias, a Ambev, a Esquincariol, etc., pedindo 2 bilhões e 800 milhões de reais. Você, meu pai, minha mãe, perguntaria, Alborghetti, por que o Ministério Público fez isso? Fez isso porque todas as propagandas que são lançadas na televisão de bebida alcoólica, de bebidas alcoólicas, são propagandas enganosas, induzem aos jovens, às crianças, porque essas propagandas são exibidas em horário nobre. E eu quero parabenizar aqui o Ministério Público Federal por ter tomado essa atitude, e essas cervejarias que mandam no Brasil, compram a propaganda na televisão, estão gerando aí a violência dentro dos lares, estão gerando aí, entre outras coisas, estão gerando aí, é, mortes violentas, assassinatos, doenças em geral, estão gerando, é, dependência química, é, acidentes de trânsito, é, dificuldades profissionais, violência urbana, doméstica, entre outras coisas, tá, quer dizer, a bebida alcoólica é uma, é tão quanto uma, é, cocaína, uma maconha, é, o crack, qualquer derivado tóxico, quer dizer, de parabéns o Ministério Público Federal por ter colocado uma trolha nessas grandes empresas que fabricam cervejas, shoppies e colocam em horário, é, nobre das televisões brasileiras, tá. E essas cervejarias conseguiram gastar um bilhão de reais em propagandas enganosas. A bebida alcoólica é uma propaganda enganosa, como era a propaganda do cigarro. Quem tirou a propaganda do cigarro foi o ministro Borges da Silveira, que mora aqui no estado do Paraná, doutor Borges, não é Borges da Silveira, não, doutor Borges, ele, ele, ele era, foi ministro da saúde, é, doutor Borges, não, dos reis, o candidato a vice, né. O Zé Gotinha, não é? O Zé Gotinha, não é? É, não, não, é, é, ele criou o Zé Gotinha, Zé Gotinha, Zé Gotinha, tá. Então foi aqui do Paraná, o ministro do Paraná, doutor Borges, que tirou a propaganda do cigarro da televisão. E eu faço uma pergunta, quem é que vai tirar, quem é que vai criar, qual o ministro aí em Brazilian Beatles, que vai tirar essa porcaria, esta imundice do horário nobre da televisão brasileira. Comentava eu também que vem vindo aí uma grande operação no Brasil, para acabar com as farmácias que estão fazendo medicamentos para emagrecer, para crianças. Pasme os senhores, é, ontem na internet, estão dando medicamentos para crianças obesas. Esse medicamento usa drogas, tem mulheres que usam, homens que usam, isso não é problema meu, você quer usar, você use. Só que você vai ser um dependente químico, você vai acabar, acabar caindo, não numa clínica de drogados, porque esse tipo de medicação é como a cocaína, o crack vai comer o seu cérebro. E drogas é pior do que uma herança nuclear. Então fique o alerta aí, vai vir aí uma grande operação e muitos médicos podem cair nas mãos dessa grande operação que deverá ser realizada pelo governo federal do senhor Luiz Inácio Luna da Silva. Outra coisa que eu comentei ontem, tem uma cervejaria na capital do local do Paraná, chamada cervejaria Bavário, é onde se tornou uma casa de shows e houve um grande tiroteio na madrugada de ontem. Dentro, dentro da cervejaria Bavário, você vai pelo Palácio Iguaçu, você que não mora no Paraná, aqui na capital, você atravessa o Palácio Iguaçu, pega aquela avenida Mateus Leme, que tem vários restaurantes maravilhosos e sai nessa casa de shows. E um menino de 15 anos de idade liderava uma gangue, uma gangue, todos eles armados, cara cheia de bebida alcoólica, naturalmente maconha ou cocaína e travaram aí uma guerra na noite curitibana. E a polícia não tem uma bola de cristal, não adianta você meter o pau na polícia militar, na polícia civil, na polícia federal, em quem quer que seja, ninguém tem uma bola de cristal. Nós não temos um policial para colocar em cada boate, nós não temos um policial para colocar em cada esquina, nós não temos... Eu não sou idiota, Poumas, eu não sou idiota, eu não sou burro, entendeu? Eu não sou hipócrita que não. Nós não temos aqui policiais para colocar. Não adianta você meter o pau no secretário, meter o pau no governo, meter o pau no prefeito, meter o pau no deputado, no vereador. A responsabilidade é do governo federal, que está segurando as verbas da área de segurança, que deveriam ser aplicadas aqui no estado do Paraná. Outra coisa que nós comentamos ontem, e o menino de 15 anos está desaparecido, né Ricardo? Justamente. Está desaparecido, 15 anos de idade, você já vai falar. E ontem também nós falamos sobre o Armazém da Família. O Armazém da Família foi criado pelo melhor prefeito do Brasil, o senhor Beto Richa. Beto Richa, que ganhou a eleição na capital do Paraná, derrotando todos os candidatos. Ele construiu aqui em Curitiba o Armazém da Família, que é um supermercado com dinheiro, por exemplo, se você com dinheiro, com o salário que você recebe, você vai no supermercado, gasta R$ 700,00. No Armazém da Família, com R$ 250,00, R$ 270,00, você leva comida para o mês inteiro para a sua residência. Mas tem muita gente da elite dominante que estavam usando as empregadas domésticas, as secretárias do lar, para ir lá comprar no Armazém da Família. Quer dizer, é para ficar completamente xarope da cabeça, sair dando cabeçada na parede. Eu não posso admitir isso. E não é que eu seja o dono, eu não sou o prefeito. Mas o prefeito agora está tomando as providências e as pessoas vão ter que apresentar uma carteirinha para fazer compras. Porque as madames param o carro próximo aos Armazém da Família, mandam a empregada fazer compra, colocam nos seus carrões e vão para casa. Quer dizer, é uma... eu não quero falar palavrão. Eu não quero. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês, madames da elite dominante, entendeu? Meinhas de soquete, bundinhas de veludo, me perdoem, já falei um palavrão. Bundinhas de veludo, me perdoem, já falei um palavrão. Mas olha, vocês não têm o direito de pegar a comida do pobre, não. Hoje, também, o ministro Mantega, lá em Brasília, Beatles, aparece nas principais páginas da internet mundial, dizendo, ai meu Deus, porque essa, 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 como é que chama aí, essa economia, essa recessão, vai destruir o Brasil, vai destruir o mundo, porque nós estamos... eu nunca vi, na minha vida, uma crise econômica como essa que está atravessando a nação brasileira. E... isso agora, há pouco de manhã, lá na Comissão de Economia do Senado, quer dizer, eu não entendo o senhor ministro Mantega, não o lhe conheço, não vou lhe conhecer, tenho com o senhor meus respeitos, entendeu? Mas, pombas, há um mês atrás, o Luiz Inácio apareceu, ainda nas principais páginas da internet, o senhor Luiz Inácio apareceu nas principais televisões, dizendo, não, o que está acontecendo lá fora é um tifutame, um tal de tifutame lá, sei lá que diabo que é isso, é um tal de tifutame que, 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 é, tifutame, sei lá o que que é, é, um tal de tifutame aí, que, 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 que é o mar aí, que faz, é, e esse tifutame vai chegar aqui como uma ondinha de mar. Ô Luiz Inácio, agora, vocês estão dizendo que o tifutame também vai tifutar tudo mundo aqui no Brasil, quer dizer, é brincadeira, quer dizer, não dá pra entender, não dá pra entender, quer dizer, hoje, hoje eles falam uma coisa, amanhã eles falam outras completamente diferentes, uma hora tá tudo bem, outra hora não está bem, a bolsa hoje está subindo, o dólar está caindo, quem comprou o dólar sentou na muzenga, quer dizer, então eu não dá pra entender, outra coisa, é, e agora estão tocando o terror, né, na, na família brasileira, cuidado, não gaste, não use cartão de crédito, não compre carro, não faça isso, é, nem camisinha não dá pra comprar, entendeu, não compre camisinha, não faça muito sexo, porque o tifutame lá pode aterrorizar, acabar com, com a economia brasileira. E depois, hoje, saiu uma notícia, que é pra me deixar completamente, eu já sou xarope mesmo, pra me deixar completamente, ah, xarope, sou um idiota, um burro, entendeu, um louco, a polícia civil do Paraná, do Rio Grande, do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia, da Amazonas, terra do meu querido Amazonino Mendes, do Acre, do Alagoas, vão paralisar a polícia civil, começará uma greve geral na nação brasileira, porque há demanda salarial, há demanda salarial, há demanda salarial. Então, a polícia civil, é, em respeito à polícia civil de São Paulo, a do Paraná, a do Rio Grande do Sul, do Amazonas, da Bahia, do Acre, do Alagoas, vão, toda a polícia civil brasileira, vão entrar em greve. E daí, como é que fica a população? Qual seria o correto agora, seu Ricardo Alexandre? Os homens do governo, chamar a associação, chamar o sindicato, fazer uma negociação, para que você, trabalhador, para que você, minha mãe negra, minha mãe branca, pra você que trabalha hoje pra pagar o que comeu ontem, quando tiver o seu carro roubado, a sua casa assaltada, a Constituição rasgada na sua cara, o hino nacional rasgado na sua cara, a bandeira do Brasil rasgada na sua cara, você não vai ter os seus direitos constitucionais. Quer dizer, é lamentável. Só tenho a lamentar o que está acontecendo. Por isso que eu quero pedir desculpas pelo programa de ontem. Eu estava medicado, não sabia nem o que eu estava falando, se eu estava indo, se eu estava voltando, se eu ia pra privada, se eu saía da privada. Teve uma hora que eu saí com o papel engenho que rolado no pescoço e fui embora. Quer dizer, é brincadeira. Não entendi. Tem um tarado agindo na região do bairro Fazendinha, mostrando a sua genitália. Você vê que eu não estou falando para a sua genitália, o seu pênis, para as mulheres. Pênis é genitália. Mostrando o seu pênis para as mulheres nos ônibus. Então, cabe ao quê? Cabe às mulheres descerem dos ônibus. Se tem um tarado, pô, mais, desça do ônibus. Se reúne dentro do ônibus. Se reúne dentro do ônibus, mulheres. Quebra o cara no cacete. Deixa ele pelado. Mas dá um cacete nesse vagabundo. Dá um cacete nesse canalha e deixa ele mais quebrado do que arroz de terceira. Está na hora das mulheres acordarem. Porra, tem um tarado. Oh, perdão. Oh, letra O. Oh, tem um tarado dentro do ônibus, a Fazendinha, aqui na capital do Paraná. O que nós fazemos? Reúne a mulherada. O tarado está chegando. Hora que chegou, já pega uma navalha. Hora que ele tirar a sua estrovenga para fora, já mete a navalha na estrovenga do cara e já quebra ele no pau. Deixa ele mais quebrado do que arroz de terceira. O cara que vai, usa ônibus para mostrar o seu pênis, a sua genitália, para mulheres que estão trabalhando, retornando para a sua casa, para mim são vagabundos, canárias, ordinários, capa-chefes. Gostou, gostou. Se não gostou, vá para o diabo que te carregue. Tá, ó. Doeu só de ouvir falar, vi. Nossa senhora. Que barbaridade. Outra coisa que eu queria comentar aqui, eu queria pedir para o Will aí em São Paulo, tira esse programa de ontem aí, por favor, Will. Se você tem pelo menos respeito por mim, tira esse programa de ontem. Isso, tira aí. Realmente, eu estava muito doente, muito repetitivo, programa nojento, asqueroso. Ô cara nojento, esse alborguete. Deus me perdoe. Tá louco. Não dá para assistir, não dá. Tô aqui, nem cabelo não tem esse idiota. Só tem dentro que mandou implantar. E agora ainda vou fazer uma microcirurgia para ficar mais bonitinho. Verão? Agora eu quero saber o seguinte. Ó, não fala assim, apai. Se cabelo fosse importante, não nascia na cabeça. Ah, se cabelo fosse importante, não nascia em outro lugar, né? Eu tô aqui até agora com dor do que o alborguete falou ali, velho. O que que é? Se dor? Nossa, se sente. O que é isso? Faça isso, não. Isso aí a gente sabe. Por que você anda em olho mostrando a genitália para a pessoa? Você anda em olho? Você anda em olho mostrando a genitália para as mulheres? Eu não, rapaz. Me respeite. Então por que você tá sentindo dor? É que sente, né? A gente tem um bogolinho, a gente fica pensando... Ó, um palavrão aqui no meu programa. Eu não mostro o meu programa. Advogado, ó. Mandar um abraço para o meu querido André Maluceli. Ele é o que lá na 91? Jornalista. Jornalista André Maluceli. Um beijo na sua alma. Um beijo para a 91 Rock, a rádio AFM mais poderosa da capital do Paraná. Não é poderosa para aqueles que têm dor de corno, né? Dor de cotovelo. Essa que é a grande verdade. Um advogado, senhores pais, senhoras mães, foi encontrado assassinado dentro da sua Mercedes-Benz aqui no Paraná. Muito bem. Aí me perguntaram hoje, amanhã, estava com o Ricardo, eu estava no escritório de um advogado, nós estávamos conversando, fui pegar uma matéria, aquela matéria que eu comentei, eu acho que ontem, ontem, né? Que a mulher abriu a Mercedes no marido e abaixou a calcinha e fez xixi no banco da Mercedes no marido, num shopping da elite dominante aqui na capital. Foi ontem, ontem que eu comentei aí, porque o marido estava no shopping, mas é um idiota, né? Seu babaca, o idiotão, vai no shopping com a amante, sua secretária e a sua esposa lhe seguindo. Aí entrou, abriu a Mercedes no marido, fez xixi no banco do carro do marido. Ainda deu umas porradas na secretária do marido. Agora esse caso do advogado, que o Ricardo Alexandre vai narrar agora, porque às vezes você contrata um advogado, paga o advogado, e o advogado, ele, ele, é um palavrão que eu não queria falar, viu? Ele caga e anda pra você, me desculpa. Tá, vamos falar o linguajar do povo. Tá, não é tão forte assim. Ele caga e anda pra você. Pega o teu dinheiro, não lhe dá mais satisfação, não acompanha, etc. Então você tem os seus direitos. Registre em cartório os documentos que você tem assinado com ele. Ele vai na ordem dos advogados, denuncia o advogado, entendeu? E se não der, dá um teco na cara dele. Tá bom, ué! Tá bom, ué! A vida é assim. Qualquer um cara tem o direito de eu pegar a tua grana e não acompanhar o que é, ó. Tem gente lá na porta lá, ó. Tem gente com um cara lá de blusa amarela, não sei quem é. Vê o que é isso aí, mesmo. Não dá mais. Hã? É a diretoria. Diretoria. Então, o cara, você contrata o advogado, paga o advogado. O advogado não honra aquilo que ele escreve no papel. Põe no rabo dele. Põe no... Tô errado? Põe no rabo dele. Tá certo. Você pagou, você tem os recibos, registre em cartório, vá na ordem, na nossa espartana ordem dos advogados do Brasil. A ordem manda suspender o cara e avisa todo o poder judiciário do Brasil inteiro, tá? Se não der certo, não peca. Tá bom. Esse é o negócio. Foi isso que aconteceu aqui, segundo a polícia do Estado do Paraná. Parece que o cidadão não honrou com os seus compromissos. Boa tarde, meu querido parceiro Ricardo Alexandre Mianes, profissão repórter. Por favor, não faça um barulho aqui dentro. Vamos à história do advogado que foi encontrado assassinado dentro de uma Mercedes no valor de 300 mil reais. Coloca no menino aí, por favor. Exatamente, Alborguete. Olha, o advogado Ivo Paludo, de 49 anos de idade, foi encontrado morto no banco de trás da sua Mercedes-Benz, na cidade de Céu Azul, região oeste do Estado do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal localizou o carro por volta de 21 horas desta quarta-feira, na altura do quilômetro 624 da BR-277. De acordo com o policial Sérgio Meyer, o advogado que morava na cidade de Cascavel, foi atingido com dois tiros no peito. A perícia criminal foi feita e a Polícia Civil de Matelândia está investigando agora esse caso, para saber o que na verdade aconteceu. Segundo a delegada Tani Razeira, testemunhas estão sendo ouvidas para solucionar o caso. Uma delas ouviu tiros e viu um homem saindo do veículo do advogado e entrando em uma caminhonete de cor escura. A delegada conta que por volta de 8 horas e 30 minutos, aproximadamente, da noite da quarta-feira, a vítima havia ligado para sua esposa, avisando que o carro estava estragado e ele não conseguiria chegar em casa a tempo. Foi verificado também que foram roubados o laptop e o celular do advogado, mas deixaram todo o dinheiro que ele tinha na carteira, algo em torno de R$ 800. A polícia agora está trabalhando com várias possibilidades para este caso, desde latrocínio até mesmo o acerto de contas seguido de uma execução. Segundo a delegada, já existem suspeitos para este caso, mas ela não quis adiantar quem seriam e a motivação deste crime. Provavelmente, no final da semana, até a sexta-feira, no dia de amanhã, a delegada Tani Razeira deverá se pronunciar a respeito deste caso, que está bastante obscuro. Quer dizer, não levaram o dinheiro, mas levaram o laptop e levaram um celular. Pode-se tratar de um crime de encomenda. Ou seja, no celular haviam telefones, dados importantes, no laptop também dados e telefones importantes que podem levar ao matador ou ao mandante deste crime. É isso que a polícia acredita. Resta agora, a polícia já tem algumas informações. Na próxima sexta-feira, a delegada deverá se pronunciar e trazer mais detalhes com relação à morte do advogado Ivo Paludo, de 49 anos de idade. Só me permita acrescentar aqui, deixa eu ver o nome aqui do advogado. Só me permita aqui. O advogado Ivo Paludo, o que me chamou a atenção nesse caso, senhores, para trás, por favor. Não seja cavalo. Foi falado no começo do programa. Por favor. Está muito abafado esse diabo aqui. O advogado Ivo Paludo, 49 anos, na flor da idade. Então, hoje de manhã, eu entrando, acessando esse assassinato, segundo, pode haver, pode haver, que alguém tenha contratado esse advogado para prestar serviços na área. O advogado se forma, vai para uma universidade e tal, e passa na ordem, acabou. Nós temos 99,1% de grandes advogados. Mas sempre tem um, entendeu? Que é mau caráter, que toma o dinheiro das pessoas, rouba o cliente e não dá a mínima satisfação e acaba levando um teco na cara. Então, eu acredito que a delegada está trabalhando, pode haver novidades, porque esse advogado era criminalista e foi contratado para resolver umas demandas de uma pessoa, de um empresário na região oeste do estado do Paraná. Se realmente ele pegou dinheiro e não cumpriu com as suas obrigações, eu espero que ele esteja no colo do capeta. Outra coisa que me chamou a atenção nessas últimas 48 horas, já que amanhã não temos programa, é de segunda a quinta, voltaremos na segunda-feira. Um argentino foi preso, parece que ele tem 77 anos, eu nem sempre respeito os homens de cabelos brancos, porque até os canalhas envelhecem, até os canalhas, os cafajestes, os ordinários envelhecem, são vagabundos da pior qualidade. Um homem de 77 anos estava trazendo 30 quilos de cocaína para matar os filhos do meu estado e do meu país. Ricardo Alexandre. Justamente, Alborguete, este velhinho argentino que você acabou de se referir, foi preso com 30 quilos de cocaína. Durante a operação de rotina da Polícia Rodoviária Estadual, na BR-369, entre os municípios de Bandeirantes e Andirá, no Norte Pioneiro, no estado do nosso Paraná. A prisão aconteceu no dia de ontem, durante o início da noite e finalzinho de tarde. Segundo o comandante do pelotão da Polícia Rodoviária Estadual da cidade de Cambará, o Tenente Bisque, que participou da operação, os policiais, ao avistarem um veículo com placas argentinas, solicitaram que estacionasse para a verificação dos documentos, do carro e também do condutor. Durante a abordagem, o argentino apresentou conversas desconexas, afirmando a todo momento que não tinha nada de regular com ele e também com o veículo, dando a entender aos policiais que alguma coisa ali estava errada e que se eles fossem para uma verificação um pouquinho melhor, com certeza alguma coisa iriam encontrar. Esse comportamento, disse o Tenente Bisque, levantou suspeita nos policiais, que decidiram então realizar uma vistoria no interior do veículo, uma vistoria um pouco mais minuciosa. A droga estava escondida em um fundo falso entre o painel e o motor do carro. Após os policiais encontrarem a droga, o argentino confessou o crime. De acordo com o Tenente, a viagem teve início na cidade paraguaia de Juan Cabaleiro e a droga seria distribuída no estado de São Paulo. Ao todo, foram apreendidos 26 tabletes de cocaína pronta para o consumo e 3 tabletes de pasta a base de cocaína que seriam ainda refinados no estado de São Paulo e que poderiam chegar a cerca de 7 quilos da droga. Ou seja, 23 tabletes já prontos e mais 3 que poderiam chegar a 7 quilos da droga. 3 quilos estavam purinho ali, estavam ainda prontos para serem preparados, para serem transformados na cocaína que você, usuário, você consome e acaba com a sua vida. O argentino foi atuado em flagrante por tráfico internacional de drogas e foi encaminhado à Polícia Federal da cidade de Londrina, onde está recolhido e deverá permanecer à disposição da justiça. Um outro caso bastante interessante ao Morghete aconteceu, não aqui no Brasil, mas foi uma coisa de cinema. Aconteceu na Itália, é isso mesmo. A polícia italiana está investigando um ousado furto que aconteceu na semana passada numa das joalherias mais famosas e sofisticadas da cidade de Milão, a joalheria Pedersani, que é aí referência em termos de joalheria para você que costuma ir para a Itália. Os funcionários da joalheria não desconfiaram de nada quando o faxineiro começou a limpar o vidro de uma das vitrines da loja. O homem estava vestido como o macacão habitual dos faxineiros, carregava um balde e apoiou sua escada contra a janela. Mas ao invés de usar o balde e o rodo para limpar a vitrine, o homem calmamente desparafusou o vidro e despejou joias estimadas em cerca de um milhão de dólares no interior do balde. Ele foi preso? Não, não, ele conseguiu fugir, Morghete. Ele conseguiu fugir. Um milhão de dólares? Um milhão de dólares e joias. Isso aí daria dois reais, dois milhões de reais. Dois milhões, cento e oitenta mil reais. Não, o dólar caiu para dois e quatorze, não sei como é que está o dólar. Dois e dezoito até a hora do almoço. Estava dois e dezoito, então subiu de dois e quatorze para dois e dezoito. Bom, em seguida, Morghete, ele andou calmamente em meio à multidão pelas ruas de Milão e não se preocupou se a polícia viria ou não atrás. Segundo a polícia italiana, este furto foi uma obra-prima e muito ousado em plena luz do dia e em uma das ruas de moda mais sofisticadas de Milão, a Via Monte Napolitani. E este não foi o primeiro crime audacioso naquela região da cidade, não. Olha só, em fevereiro, ladrões conseguiram abrir um túnel, depois de semanas de trabalho, para outra joarelia famosa, a grife Damiani. Em minutos, eles levaram joias com diamantes avaliados em cerca de vinte e quatro milhões de dólares, enquanto os proprietários da joalheria participavam da cerimônia do Oscar nos Estados Unidos. É mole o que a mais, né? O Oscar caro esse, viu? Vai ter um Oscar caro assim lá na Conchinchina, já pensou, Morghete? E assistiu o Oscar e quando voltar tem um rombo de vinte e quatro milhões de dólares na joalheria. Já imaginou, não? Ah, essa joalheria? Não, não, um outro caso que aconteceu também recentemente. Bom, você está bem com a tua esposa? Está tudo legal? Está tudo bem? Está tudo normal, a vida? Bate demais na tua esposa? Ou a tua esposa bate demais em você? Hein, Jacaré? Presta atenção, Jacaré. Isso aqui é para dar medo. Se você está numa situação meio em dúvida, dentro do seu lar, que o capeta está rondando o seu lar, você procura dar uma olhada na prateleira lá, onde guarda as vassouras, para ver se não tem veneno de rato. Que a coisa mais fácil para matar a marida agora é veneno de rato. Entendeu? Põe um veneninho de rato no arroz, pega, faz um feijão suculento com um pezinho de porco, orelha de porco, como chama aquela linguiçinha, o paio, pecinho, tudo, a bundinha do porco, tudo, 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 um panelão. E mete dentro da panela veneno de rato e dá para o seu marido comer. Isso aí é um alerta, viu? Para prestar atenção. Então, num crime, aconteceu, nessa semana, se a moda pega, eu acho que não tem mais veneno de rato para vender no Brasil. Um crime premeditado, está na cara. A mulher já estava com o sapo cheio, de levar porrada, de apanhar. Pô, porra, não aguento mais. Ia na delegacia, dava queixa, na delegacia da mulher, dava queixa, ninguém resolvia piscirica nenhuma. Ninguém resolvia piscirica nenhuma. Então, é... deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ver, alô? Pois não. Eu estou no ar. Tá, tá, tchau. Aí... Brincadeira. Num crime que, segundo a Polícia Civil, foi premeditado. Ah, isso é hora de ligar comigo. Isso aqui não é problema que tem telefone no ar. Não dá pra mim, eu quero conversar com vocês, pô. E não é em celular. Já... A mulher Jadilúcia Fátima da Silva, 29 anos, senhor Ricardo. É o nome de encrenca. Jadilúcia. Isso é nome de encrenca mesmo. Jadilúcia. Jadilúcia. Jadilúcia, 29 anos. Matou o namorado, Fábio de Souza, 25 anos, oferecendo-lhe uma sopa de mandioca, com aqueles pedacinhos de carne de porco, com costelinha de porco. Fez um sopão legal. Suanzinho. É, um suanzinho, sei lá, não sei o que é isso, se precisa suar pra entrar dentro da panela, mas tudo bem. E ela, cansada de levar porrada, cansada de apanhar, cansada de sofrer, ia pra polícia, nada, ia lá, nada, ninguém resolvia piscirica nenhuma. Toma, era um recu-reco, apanhava, e ficava mais quebrada do que arroz de terceira, e ainda era obrigado a fazer um lilo no zioto, um borguetinho no zioto. Toma, não posso falar que é, porque já partiu, né, tá no colo do capeta esse vagabundo. O crime aconteceu, como é que ela matou? Ela fez um sopão de mandioca e falou, agora tu vai soltar gases pra mozega. Tô muito, tô muito delicado hoje, viu? Tô muito formosa hoje, viu? E ela pegou, botou, raticida, que é chumbinho, chumbinho, entendeu? Aí, o crime aconteceu no Nordeste, lá em Recife, na capital do Recife, e só foi descoberto ontem porque o filho de sete anos, da Jade Lúcia, de um relacionamento anterior, foi solicitado ajudar a mamãe a enterrar o corpo. A mamãe, a Jade, falou, filho, vamos lá enterrar o corpo do meu namorado? Ah, vamos mãe, tudo bem. Aí o menino contou pro pai dele, pro pai legítimo, né? E o pai legítimo foi lá e derrubou a Jade Lúcia. De acordo com a família do Fábio, que morreu, que já tá no colo do capeta, o casal convivia há três anos e tinha um relacionamento tumultuado. Não é que falava bonita? Tumultuado. Entendeu? Eles moravam juntos, no bairro Ibura, lá em Pernambuco. E aí a Jade Lúcia, cansada de apanhar, chegou em casa e falou o negócio seguinte, vou fazer um sopão e vou dar pra esse vagabundo tomar, não vou deixar meu filho tomar, eu também não vou tomar, vou dizer que nós já tomamos, não vai. O Fábio chegou cansado, e aí, vagabunda, tem algum rango aí pra comer ou não? Vai servir ou não vai servir, vagabunda? Ela falou, não, não tem problema, vagabunda aqui vai lhe servir um sopão que você gosta, que é de mandioquinha, entendeu? De mandioquinha, entendeu? Mandioca daquelas a cabeça branca, meio azermelhada, entendeu? Tozuda, entendeu? E você vai comer uma sopona aqui. Aí ele, vagabunda, botou aí umas costelinhas de pôr? Coloquei, aí ele começou a tomar a quantidade de sopa e não morria, né? E não morria. Ele deu uma caída e acordou de novo. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. É que a sopa tava muito quente, acho que, tal. Você quer mais um pouco? Quero, traz aqui. Ela pegou, descarregou um tubo desse tamanho de raticida, de chumbinho, mexeu, botou uma pimentinha, um cheiro verde. Aí, malandro, em uma hora dessa, uns e outros, tá sentado na trolha do capeta, brincando, fazendo um borguetinho, brincando, de nananeném. Nananeném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça e você começou a sentar. Nananeném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça e você começou a sentar. Então, o menino assistiu a agonia, o filho, da Jade Lúcia, o nome da Mercância. Tadinho, não é Mercância, apanhava aqui, nem cara. Então, ele viu o Fábio morrer, aí a mãe falou, filho, nós temos que enterrar o corpo desse homem. Aí, enterraram o corpo, mas o moleque ficou impressionado com aquilo, chegou e foi contar para o pai dele, o Fábio, papai, posso contar um negócio do senhor? A mãe fez um sopão lá, entendeu? A mãe fez um sopão lá, parece que foi esse começo de semana isso aí. A mãe fez um sopão lá e matou o Fábio. Matou, matou. Então, vamos na polícia. Aí, levou a polícia lá e falou, onde que foi eles enterraram? Enterramos aqui. Aí, desenterraram o Fábio, estava até, estava meio, assim, tinha uma parte aqui que já tinha ido embora, outra parte aqui do braço já tinha caído, entendeu? Mas ainda estava, tinha os cabelinhos, os restinhos, os carpaninhos, estava tudo ali, acabou. Então, malandro, você que gosta de bater mulher, se cuida. O nome é RATICIDA. RATICIDA. E olha, eu vou te contar, cara. Agora, não dá para chamar esse de crime perfeito, né, Omar? Não, não dá, não dá, porque é um idiota. Agora, me diga uma coisa. Como é que a gente pode fazer para experimentar comida? Eu, para a Demi, eu não vou dar, você não vai dar para o filhão. Entendeu? Chama a soca para experimentar? De preferência, né? De preferência. Toda noite, sogra, vamos jantar com a gente. Experimenta a comida aqui. A gente vai ver se está bom. Não, vou dar a senhora, irmão, a sua ideia. E aí, por diante. Ah, se tiver alguma coisa, a mulher berra. Mas tem que esperar uns 10 minutos. Se tiver alguma coisa, a mulher berra. A pôr, você tem que esperar uns 10 minutos. Ah, sua esposa berra. Qualquer mulher. Qualquer mulher. Qualquer mulher. Mãe, não põe isso na boca, que era para bater o rodo da bando. Qualquer mulher berra. Agora, aconteceu aqui a questão de 8 anos atrás, Alarguete. A mulher também, cansada de levar porrada do marido, não aguentava mais. Foi aqui no Ricardo. Muito bonita. 36 anos de idade, mas uma mulher muito bonita. Não foi a cara que enterrou o marido na garagem? Não, não, não. Aquele caso... Esse caso que você fez também, foi o Cristiano Santos. Esse caso que aconteceu. Essa mulher, cansada, 36 anos de idade, o casal não tinha filhos. Não tinham filhos. Parece que o Maritela não podia fazer filho e tal, aquela coisalada toda. Só que batia muito nela, era muito ruim para ela. E o que ela fez? Ele sofria de problemas de pressão e também diabetes. Ele era diabético e tinha problema de pressão. E ele tomava uma dosagem de remédio regularmente, todos os dias, em um certo horário. Olha lá na cama, fica olhando para mim, não dá a impressão do que aconteceu comigo. E o que aconteceu? Você está morto? Eu não, mas sai de mim, Satanás. Não aconteceu com você. Aí o que aconteceu? Ele teve um problema, o problema de saúde dele acabou se agravando. Foi hospitalizado e o médico receitou um outro tipo de remédio. Falou, ó, o senhor vai tomar agora esse tipo de remédio. Não é o outro remédio que o senhor está tomando. Tá ok? E não pode tomar isso, não pode tomar isso, não pode tomar isso. O que a mulher dele fez, aboguente? Pegou e falou, ah, você me bate, jaguara? Você me enche de porrada? Só um minutinho. Tá dodói? Tá doente? Então tá bom. Mami vai tratar de você. Comprou remédios, aboguente. Comprou remédios. A mami vai tratar do neném? A mami. A mami que é neném? A mami que é neném. O que ela fez? Pegou remédios que não tinham nada a ver com a situação do marido dela. E também não eram os remédios anteriores dele. Colocou no frasquinho, foi lá e deu pra ele tomar. E o que que era? O que que aconteceu? O homem começou a passar mal, começou a agonizar. Ela calmamente tirou aqueles remédios do frasquinho, colocou os remédios originais e tal, e ele socorro, socorro e socorro e ela nada, 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 pegou e falou pra ele, morre o vagabundo. Eu já volto aí. Saiu, foi à purificadora, comprar pão normalmente, como se nada tivesse acontecido, bateu papo com a dona da purificadora, com todo mundo, papo. Você tá brincando, cara. Há oito anos atrás aconteceu isso. Nós fizemos a matéria na televisão. Fizemos, fizemos pra televisão. Quando ela voltou, o cara tava caído no chão da sala, todo, né, rengulado, que agonizou bastante. Aí, o que que ela fez, a Lorena? Ela entrou, deu de cara com ele agonizando ali, já morto depois de agonizar, ela saiu desesperada, socorro, socorro, socorro e tal, pediu ajuda, veio ajuda, levaram pro IML, aquela cozinada toda, tal, pá. O que que aconteceu? A polícia investigou o caso e chegou à conclusão, realmente, que os remédios foram trocados. E que ela matou o marido, trocando os remédios. Só que, ela não confessou o crime. Não existem provas de que ela trocou esse remédio. Ela negou. Ela negou. Ela não foi pra cadeia, está até hoje na rua. Esse sim é o crime perfeito, cara. Esse é o crime perfeito. Teve um caso que eu... Quer dizer, algo assim, e a frieza com que ela conversava com nós, quando nós fomos entrevistá-la na delegacia de homicídios, ali na Parão do Rio Branco ainda, a frieza com que ela conversava, rapaz, ela olhava pra gente assim, não sei o que pode ter acontecido. Teve um caso aqui que me chamou a atenção, me deixou revoltado ao extremo. É um... O cidadão chegava em casa e... Chegava em casa todo dia exigia coisas inacreditáveis pra colocar na mesa, pra comer, porque eu sou o bom, e porrada em todo mundo, batia no filho. O filho tinha 16... 16 anos. Batia no filho, dava porrada na empregada, dava empurrada na filha, etc. Não, já chegou lá. Aí, e a... Ele bateu tanto na esposa que colocaram ela na cama. Essa matéria está arquivada, entendeu? E aí, ela... Ele, ele pra se vingar ainda, pegou a cachorra. Olha que... Que cara vagabundo, olha. Não, não, já está morto. Graças a Cristo, já foi embora. Está, está com o satanás. Está no diabo que o carregue. Pois esse cara estuprou a cachorra na frente da esposa. Aconteceu aqui no Paraná. Aconteceu aqui no Paraná. Isso é bizarro. Esse crime foi aqui dentro da capital do Paraná. Eu vou levantar segunda-feira e vou trazer o nome deste vagabundo que foi assassinado. O que que o filho fez? Não sei se ele está me vendo pela internet. Não tenho nada contra você, não, meu filho. Eu achei que você tomou a atitude mais louvável da sua vida. Você chegou e meteu um tiro no peito do seu pai. Mandou ele pro diabo que o carregue. Ele deve estar no quinto dos infernos. Tá? Pegou a mãe, chamaram a ambulância, levaram a mãe pro hospital, levaram a cachorrinha pra veterinária, a irmã foi socorrida, a empregada foi socorrida. Tem cara. Aí você me pergunta, mas por que que ele fazia isso? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Tá de parabéns o meu... como é que chama ele, Ricardo? Só me diga o nome dele aqui pra mim, fazendo um favor. O desembargador da... vou dizer o doutor aqui, o desembargador que... Fernando Lacerda Dias. Doutor Fernando Lacerda Dias. Boa tarde. Ilustre representante do Ministério Público Federal. Meus parabéns em nome da decência, da moral, da família, do meu Paraná, da família do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim, da família da nação brasileira. Tá? O senhor entrou com uma ação de 2 bilhões e 800 milhões contra as principais cervejarias porque apresentam na televisão propaganda enganosa e a bebida alcoólica é uma desgraça. Ela cria duas personalidades no ser humano. Tá? E esse cara que o filho matou, que estuprou a cachorrinha e arrebentou a mulher, ele não foi para a cadeia. Não foi e tenho fé em Cristo que não vai. Nunca mais. Tá? Então, é a grande realidade. O mundo é assim, né? É cheio de coisa. Eu detalhe, Orgete, hoje, se você for somar, se você for prestar muita atenção, grande maioria da violência doméstica que é registrada na delegacia da mulher, em distritos policiais espalhados em Curitiba, região metropolitana, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, em todos os estados e cidades brasileiras, se você for ver bem toda e qualquer violência doméstica, na sua maioria ela é praticada sob o efeito de bebida alcoólica. O cara vai para o boteco, depois do trabalho, encontra os amigos, dá uma cachaçinha aí, seu Zé. Uma, dá mais uma, duas, ô Paulinho, vamos tomar uma cerveja? Dá mais uma cachaçinha, mais uma cerveja, três, e se embala. Se embala. Aí o que acontece, chega em casa, a mulher, porra, está puta na cara. O cara trabalhou o dia inteiro? Trabalhou, mas ela também trabalhou. Ela limpou a casa, cuidou dos filhos, ela com roupa, porra, ela queria que o marido dela saísse do trabalho e viesse para casa. Tomar um banho. Chegar, ô minha negra, vem cá, vamos tomar um banho. Dá um cheiro aqui, manada. Porra, deixa eu chegar por trás dela no fogão, porra, está fazendo uma comidinha saborosa, enfim, é isso aí. Depois do banho, né? É, aí o que acontece, porra, o cara ao invés de fazer isso vai para o boteco. Quando chega em casa, a mulher já chega na pressão. Porra, fulano, você estava no boteco, cara? Porra, dá um tempo, não que aguento mais. Porra, aí o cara se acha no direito. Ah, nem minha mãe falava assim comigo, vagabonda, não vai falar, e chipei no meio da cara. E aí começa a violência doméstica. Então, a grande maioria da violência doméstica hoje registrada em todo o Brasil pode ter certeza de solucionar. Tem a bebida alcoólica no meio. Por isso que, quando tem aquele assunto, você acha que a bebida alcoólica deve ser proibida? Você acha que deve ser proibida a venda de bebida alcoólica? Deve ser tratado, deve ser tratado como droga? Deve ser tratado como cocaína, como crack, como maconha, como LSD, enfim, como qualquer outro tipo de entorpecente? É uma discussão que, olha, sinceramente, gente, eu não gosto de opinar. Sabe? Por um lado, eu vejo que deveria ser proibida a venda de bebida alcoólica. Deveria ser proibida. Mas aí vem o tráfico, né? Assim como fazer o tráfico de drogas, eu vou fazer o tráfico de bebida alcoólica também, pode ter certeza absoluta. Por outro lado, eu acho que não deve ser proibido. Porque o cara, né, pô, final de semana, tá ali com a família, tá ali com os amigos, com parentes, né, quer tomar uma cervejinha durante o almoço, quer tomar uma caipirinha, enfim, quer dizer, complicar, né, um assunto assim realmente, é, muito polêmico, né, tão polêmico quanto a pena de morte. Mas é um assunto que vale a pena. Eu acho que deveria ser feito, é, no nosso país, é, é, um referendo. É, é referendo que se fala lá, Leonardo? É referendo, né? Deveria ser feito lá um referendo, um plebiscito, eles dizem, né, o povo votar, né, você acha que deve acabar com esse negócio de bebida, alcoólica, ser proibido, ser adenda à fabricação de bebida alcoólica no Brasil? E o povo escolher, não para colocar em prática, mas para ter uma ideia do que pensa o povo brasileiro com relação a este assunto, né, e, paralelo, outros assuntos também são polêmicos. Olha, uma tentativa de assalto deixou dois funcionários de banco, baleados e outros três, é, suspeitos em óbito, mortos. Dois funcionários de uma agência do Unibanco, localizada na esquina da Avenida Getúlio Vargas, com a Rua Santos Dumont, na região central do município de Maringá, no noroeste do estado do Paraná, foram baleados durante uma vez... Só com todo respeito, uma parte. Pois não. Morreu algum bandido? Foram dois funcionários do banco baleados e três suspeitos mortos. Três bandidos mortos. Uma salva de palmas para os mortos. Vamos bater palma aí, não tem uma música aí, aleluia, aleluia. Vamos cantar uma música. Porque, show, show, vem aqui, para aqui. Não tem? Nunca tem nada aqui? Não tem nada aqui? Não tem nada. Tem que rogar, tem que falar em aleluia, louvar a Deus. Porque bandido é bom, é bandido morto, cara. Em vez de morrer a família, as instituições, quem tem que morrer é o canalha, é o faragão do desgraçado do bandido. Abra a mala, abre a mala. Não, não vou abrir mala nenhuma, não. Leva a tua mala para a tua casa. Vai, abre aí, conta aí, vai. Seja bem objetivo também. Bom, Borghetti, houve troca de tiros e perseguição pelas ruas da cidade de Maringá. Além dos funcionários feridos, três suspeitos de serem os assaltantes foram mortos e outros cinco homens foram presos. De acordo com a Polícia Civil, não havia porta giratória de segurança instalada na agência bancária do Unibanco do centro de Maringá. E levaram grana? Não chegaram a levar nada, Borghetti, porque durante o reguliço ali do tiroteio foi uma correria bastante grande esta informação que eu recebo. Por que que o Unibanco é o único banco, eu não entendo, meu. Por que que o Unibanco é o único banco... Chega aqui, porra! Por que que o Unibanco é o único banco que não tem uma porta giratória para saber se a pessoa está entrando com arma? Mas eu também não sei se resolve não, viu, Ricardo? Eu também não sei. Você acha que resolve? Não. Não resolve não. Se resolve também não, se não resolve, se deixa de resolver. Bom, nós vamos finalizando o Cadeia Sem Censura em nome da T4M, a maior empresa de treinamentos e consultorias em automação industrial e tradução de artigos e manuais técnicos. Aqui na capital do Paraná, é a responsabilidade dessa grande empresa, ainda mais nós estamos passando por essa fase econômica. Fale com o técnico Paulo Roberto Teixeira, o empresário, ou a empresária Edneusa Alves Mota. T4M arroba uau.com.br ou telefone 4132 49 45 42. Ok? Muito obrigado pela sua sintonia e voltaremos segunda-feira a partir das 17 horas. Se você tiver a coragem de ouvir esse programa, eu tenho a coragem de apresentá-lo ao lado do repórter Ricardo Alexandre, apresentando um jornalismo com credibilidade e com vergonha na cara. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a você e boa tarde àqueles que estão nos assistindo. Tudo bem. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Tiago Lozada. Boa tarde... Tiago Lozada! Não, não, não. Como é? Como é o nome? O seu nome mesmo? Leonardo Henrique. Boa tarde e um beijo na sua alma. Tá? Eu volto segunda-feira. Tiago Lozada. Quem é Tiago Lozada? É um paladinho, sei lá, louco de Minas. Ah, é? O Tiago Lozada é de Minas. É, ele assiste o meu programa, né? Tá no ar ainda, ele já tirou? É, um abraço aí ao Tiago Lozada. Todo iogurte, né? É uma loucura. É uma febre. O Zanetti me mandou quase 70 notícias hoje. O Figueiredo também me mandou uma notícia que os alemães não admitem urna eletrônica igual a do Brasil nas eleições lá. Porque eles acreditam que é a fraude. Só acreditam em papel. Você escreve lá, Ricardo Alexandre, número 24-0-24. Aí coloca na urna. Lá na Alemanha, segundo o Figueiredo, que está me mandando. Então tem um monte de coisa para a gente comentar na segunda-feira. Um beijo na sua alma. Tchau, papi. Segunda-feira. Eu vou te mostrar o papi. O tamanho do papi. Ah, chega. Cadê a cadeia, cadê a cadeia sem censura? A malandragem tá ferrada. O Domborg é a ligatura. O Domborg é a ligatura.